E aí Fazendo essa corredora aqui mesmo Mas se faz mancha, não tem problema É porque esse robô ácido, né? Esse produto não tem ácido, ele tira mancha de ácido, entendeu? Você tem algum motor C aqui? Não, não Tá É, tá amarelado também geral, viu? Isso aqui são tudo antes do cardíaco Tchau Tchau Tchau